Oi gente, sou a Leila Melo, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou passar uma fabricante de moda evangélica pra vocês, tá certo? Localização Avenida Vermelha, rua 23 Setor Brasilite, envia a partir de 10 peças pra todo o Brasil. Excursão, correio e transportador também, tá gente? Deixa eu começar a mostrar as peças aqui pra vocês. Olha só, modelinho longo, todo no elastec. Então tá linda essa estampa. Deixa eu ver o valor pra vocês, sai nas R$55,00, ó. Olha só gente, como tá lindo. É na viscose, tá? Aí aqui tem mais modelinho, na mesma estampa. Olha só esse, como tá lindo também. Esse tem uma raça na cintura, uma faixinha, né? Aí fica com a manguinha soltinha assim, ó. Esse sai R$50,00, tanto o varejo como o atacado, tá gente? Aí aqui tem mais modelinhos estampados, ó. Esse sai R$38,00 no atacado e 40 varejos, tá pessoal? O mesmo modelinho desse, ó. Uma faixinha também na cintura. Aí tem esse modelinho, ó. Um tamanho midi, um viscolinho. Pipoca, olha só que tá lindo. Elastec aqui na cintura. Aí aqui tem a golinha fechada. Perfeito. Olha só. Esse aqui é forrado, tá pessoal? Todos os brancos são forrados. Aí aqui tem mais peças, ó. Tem esse modelinho. Esse modelinho sai a R$55,00 também. Olha só o detalhe. É, tem uma faixinha aqui na cintura. Com esse modelinho aqui. Também é no viscolinho. Também todas as cores estão pra vocês, tá certo? Tem liso e tem estampado também. Aí aqui tem mais modelinhos, ó. Tem esse vinho. Esse aqui é um tamanho grande. Sai a R$65,00. Olha só o detalhe aqui. Vai ficar a manguinha soltinha também. Tá perfeito esse. Aí tem elastec nas costas, ó. R$65,00, tá pessoal? Tem esse modelinho verde também. De manga longa. Sai nas R$60,00. Esse tá bem arrumado. Olha só como tá lindo esse. Ficou gola polo. Aí tem a manguinha longa, ó. Olha só como tá lindo. Aí vem uma faixinha também toda de botões, ó. Esse aqui é no viscose, viu gente? Olha só como tá lindo. Também tem outras coisas que eu vou escrever pra vocês. Aqui tem mais modelinhos, ó. Olha só. Do mesmo branco que eu acabei de mostrar pra vocês, também tem estampado, como eu tinha falado pra vocês. Olha só que estampa linda essa. Esse sai R$60,00 pro varejo, tá? Aí aqui tem mais modelinhos, ó. Sai nas R$55,00 esse modelinho aqui. O azul também. E esse modelinho do laranja sai a R$50,00. Olha só. Aí aqui eu vou variando, tá, pessoal? De 38 no atacado, 40 varejo. É que tem mais peças, ó. O amarelo também sai R$50,00. Ela também tem uma blusa. Olha só. Vários modelinhos de blusas aí pra vocês. Do P ao GG as blusas. Aí tem valor R$30,00, tá, pessoal? As blusinhas aí pra vocês. Do P ao GG. Aí aqui tem mais modelos, ó. Tem um tecido no viscolim e na viscose também. Deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês. Aí envia a partir das peças, tá? Olha só o contato dela aqui. 8, 7, tá bom, pessoal? DDD. Vou deixar na descrição do vídeo e na telinha aí pra vocês também, tá? Aí é só falar com ela que ela vai atender vocês. Quando for falar com ela, gente, fala aqui pelo canal que ela atende vocês rapidinho, tá certo? Avenida Vermelha, Rua 23, Setor Brasilito. Pode fazer a pedida de vocês sem medo, tá, gente? É de confiança. Você pode comprar que vai entregar tudo certinho. Pessoal, mais o fornecedor aqui pra vocês. Lidia, tá certo? Na quadra B, Rua 15, Setor Fundado. Tem esse box aqui com vários modelinhos de calça pra vocês. Olha só. Aí tem com esses detalhes, ó. Tem toda lisa. Ah, não, gente. Isso aqui tem um bolso, não é, tá, né? Tem esses modelinhos também, ó. Vários modelinhos aí pra vocês, tá certo? A partir de quanto, moço? R$40,00. Ó, gente, a partir de R$40,00, tá certo? Do R$36,00 ao R$54,00. Do R$36,00 ao R$54,00. Aí aqui tem mais peças, ó. Essa é essa quanto? É valor, R$40,00. Ó, gente, a partir de R$40,00 também. Aí aqui tem mais peças, ó. Tem no tamanho grande também. Olha só. Deixa eu passar o contato dele aqui pra vocês. Ele envia a partir de 10 peças, tá certo? Tem peças juvenil também. E a juvenil aqui faz quanto? R$30,00, tá certo, pessoal? Deixa eu passar o contato dele aqui pra vocês. Olha só, esse é o contato. É só chamar ele no WhatsApp que ele vai atender vocês, tá certo? Quadra B, Rua 15, Setor Fundac. Pessoal, pessoal, outro fornecedor aqui pra vocês, tá certo? Na Quadra B, Rua 16, Setor Fundac. Aí tem esse modelinho de vestido. Deixa eu pegar pertinho aqui pra mostrar pra vocês. Olha só como tá lindas as peças. Aí tem cinto na cintura. Tem esse detalhezinho aqui, ó. Aí tem amarração aqui. Sai na R$35,00, tá, gente? Aí tem modelinho vermelho também, ó. Pra quem tá procurando peças de vermelho aqui no Natal, né? Tá lindo esse. Só na R$35,00. Aí tô de botões aqui, ó. Tem detalhezinho aqui. Perfeito. E tem esse vinho também. Também tá perfeito. Olha só, gente, como tá lindo. Aí tem esses modelinhos, ó. Em tamanho midi. Também tem cinto na cintura. E a manguinha é manguinha princesa, viu, gente? Olha só como tá lindo. Aí aqui tem mais estampas, ó, pra vocês. Tem muito modelo lindo por aqui, tá, gente? Olha só. Aí tem esse modelo lindo também, ó. Aqui tem esse detalhe aqui na perna. Olha, não, 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 essa barra. Bem linda. Aí tem o mesmo detalhe aqui em cima, ó. Perfeito. Aí aqui tem mais estampas, ó. Aqueles ali é um tamanho grande, viu, gente? Deixa eu mostrar mais modelinhos aqui pra vocês. Olha só. Como tá lindo. Aqui tem mais estampas, ó. Deixa eu passar o contato delas aqui pra vocês, tá, gente? Olha só. Esse é o contato. Aí fala com o João ou com a Andressa, tá certo? E fica na quadra dele, no 16 setor fundaco. Aí, pessoal, a partir de três peças, tá bom? Fica 35 reais. Vou de atacada aí pra vocês, tá certo? Já passei o contato, né? Aí envia a partir de dez peças, tá, pessoal? Nas excursões. É só chamar eles aqui e eles vão atender vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí